Agora vamos receber o Folena, vamos ver se agora ficou legal esse som. Folena, mais uma vez, bom dia. Bom dia, mas melhorou o som? Ah, agora sim, agora ficou maravilhoso. Folena, vamos começar sobre essa PEC do Quinquênio. Eu estava falando para você que fiquei arrasado. Como é que essas pessoas têm coragem? Um programa que vai onerar o governo em 82 bilhões. 82 bilhões até 2026, se for aprovado. E eu queria saber de você qual a chance que a gente tem de impedir essa obscenidade. Não sei como é que você classifica, mas queremos te ouvir sobre isso. Querido Jorge Folena, vamos lá. Conde, eu classifico isso como imoral. Por parte do Parlamento Brasileiro, particularmente do Senado Federal e do Presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Essa proposta é uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo Rodrigo Pacheco. Na verdade, é a chamada tal da pauta-bomba, uma delas. Todo mundo fica de olho no Lira, mas acabam esquecendo do Rodrigo Pacheco. Que a meu juízo, eu já falei isso contigo aqui, diversas oportunidades e vou repetir hoje de novo. Para mim, o Rodrigo Pacheco é um grande cínico. Um grande cínico e um homem sem um compromisso com o Brasil, com o país e com o desenvolvimento. Por que explico isso? Lembro que quando teve aquela discussão da reoneração da folha de pagamento, que o governo disse, olha, nós não temos condições de manter essa desoneração da folha de pagamento para 17 ou 19 segmentos econômicos e estenderam também para todos os municípios brasileiros. Muito bem. O que aconteceu ali? O Pacheco impediu, não aceitou a medida provisória do presidente Lula, que questionava um ato realmente do Congresso Nacional, que já tinha deliberado. Ele não aceitou, inclusive ameaçou o presidente Lula, falou que aquilo era um absurdo. O governo se reposicionou e retirou e agora entrou com uma ação direta, perdão, uma DPF, ontem, se eu não me engano, Advocacia Geral da União, no Supremo Tribunal Federal, questionando essa desoneração da folha de pagamento. Muito bem. Isso tudo para quê, Conde? Isso é para que o governo fique cada vez mais estrangulado. É a tal da âncora fiscal. Por quê? Quem impôs a âncora fiscal foi o mercado financeiro, junto com parlamentares como exatamente o Rodrigo Pacheco. O que eles dizem? O governo não pode gastar muito. O governo tem que ter limites. O governo tem que ser controlado. O presidente Lula, quando assumiu, conseguiu aprovar aquela PEC logo na transição para ele poder governar em 2023, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes não deixaram dinheiro suficiente para que o governo pudesse caminhar no ano de 2023. Foi a tal da PEC da transição. Foi aprovada. Mas exigiram, em contrapartida, que fosse feito um duríssimo ajuste fiscal. Então, o teto de gastos, que exatamente faz parte desse sistema imposto pelo mercado financeiro, para que sobre dinheiro do orçamento público arrecadado da população para pagar os juros da dívida pública, o que eles fizeram? O governo, então, foi... Impuseram o governo. O ministro Haddad, na época, foi até muito questionado por isso, estabeleceu exatamente a âncora fiscal com alguns objetivos, para não gastar muito. E se o governo estourar, ele não poderia fazer investimentos, não poderia contratar servidores públicos. É algo duríssimo. Mas foi que, politicamente, foi possível ser construído. Então, o governo do presidente Lula, nesse ano de 2024, ele atua com muitas dificuldades orçamentárias. Mas quem impôs a dificuldade orçamentária? Foi o Congresso Brasileiro, o Parlamento Brasileiro. Homens como o Rodrigo Pacheco. Muito bem. Mesmo diante das dificuldades, o presidente Lula, o ministro Haddad, toda a sua equipe, estão fazendo um grande sacrifício administrativo, aumentando a arrecadação, a fiscalização, para ter recursos, para que possa se cumprir a tal da meta fiscal. Aí, agora, o que acontece? Do nada, o Rodrigo Pacheco propõe essa PEC dos quintos. O que é PEC dos quintos, para que as pessoas possam nos cumprir? PEC dos quintos dos infernos, né? Muito boa, Conde. É isso mesmo. Quinto dos infernos. Por quê? Na verdade, ele dá um benefício salarial para quem já ganha muito. A quem, particularmente? Juízes, promotores, ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira diz que o teto, há um teto salarial, que chamam de subsídio, de todo o serviço público. E o teto é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, há algo em torno de 40, 44 mil reais por mês. Muito bem. O Rodrigo Pacheco, não satisfeito de um juiz, de um promotor, ganhar 44 mil por mês, por dentro, porque nós temos conhecimento, como tem sido divulgado, que há casos de juízes que têm ganho 200 mil, 100 mil, adiante de penduricalhos, adiante de férias que não são tiradas. Mas ele disse o seguinte, Rodrigo Pacheco, olha, não é justo que um promotor ou um juiz no início de carreira ganhe igual a um juiz ou um promotor ou um ministro do Supremo Tribunal Federal no final da carreira. Então, vamos estabelecer um benefício fora do teto, fora do teto salarial, que é de 44 mil, para que, a cada cinco anos de serviço público, aumente 5%, sem limite, sem limite ao teto de vencimento, podendo chegar até 30%. Ou seja, com adição absurda, ou seja, são categorias que já recebem muito, muito, não estou desvalorizando o trabalho de juízes e promotores, mas, diante da população brasileira, são servidores públicos que têm uma remuneração especial, extraordinária, já antes do cargo que exerce. É uma provocação, por exemplo, com os professores. Os professores aí ficaram... Segui-se o público todo no Brasil, de Michel Temer a Bolsonaro, ficou seis anos sem nenhum reajuste. O presidente Lula assumiu, já começou a fazer um reajuste ano passado. Os professores agora entraram em greve. Mas por quê? Os governos anteriores não congelaram o salário dos servidores, como congelou o imposto de renda, a tabela do imposto de renda, prejudicando os trabalhadores, a classe média como um todo. Então, esse estrangulamento, esse estrangulamento é muito ruim para os trabalhadores. Isso acaba criando exatamente um clima, Conde, de jogar categorias uma contra as outras. Então, vejam, os professores estão em greve. Aí vem o Senado agora, concede, pode conceder até 30% para quem já ganha muito. Então, veja, o que eu tenho chamado esse assunto? A meu juízo. Eles estão fazendo por meio de uma proposta de emenda à Constituição, porque o limite salarial está previsto na Constituição. Então, eles tiveram que fazer uma emenda constitucional, porque eles têm força para isso, para mudar a Constituição, estabelecer essa vantagem para juízes. Mas agora não é só juízes e promotores. Entraram também delegados de polícia, entraram advogados da União, entraram conselheiros de conta dos estados e municípios, vão entrar outros servidores públicos. Ou seja, quem fala, quem exige do governo comprometimento fiscal, que é o Pacheco, que é a turma do mercado financeiro, abre a porta por meio de um golpe que o presidente Lula se quer. Com uma emenda constitucional, o presidente Lula não pode vetar, não há veto. E veja, eles estão estrangulando, eles estão transformando, tornando a Constituição brasileira algo assim, estão desmontando a Constituição. Então, o que eu quero chamar a atenção dos nossos internautas, quem está nos acompanhando, a meu sentido, isso tudo, é um prosseguimento do golpe no Brasil. Os golpes no Brasil de 2013 até agora, eles têm ocorrido por aquilo que eu chamo de golpes por dentro da ordem, da ordem legal, da ordem constitucional. Exemplo, a presidenta Dilma foi empetimada por dentro da ordem constitucional. Foi golpe, mas usaram a Constituição. O presidente Lula foi preso pela Lava Jato também por dentro da ordem constitucional. Lembro a todos, foi o Supremo Tribunal Federal que mudou a jurisprudência com relação à presunção de inocência que, em 2016, que fez o Moro acelerar o processo de julgamento do Lula, tirando ele do processo eleitoral de 2018, favorecendo a Bolsonaro. Depois, aí, no governo Temer, também por dentro da ordem, eles criaram aquela limitação, o Código, do teto de gastos. Tiraram o dinheiro da escola das crianças, tiraram o dinheiro dos hospitais, das pessoas que precisam ser cuidados nos hospitais brasileiros, tiraram o dinheiro da ciência e tecnologia. Então, eles estão fazendo, Kondi, um golpe, a meu juízo, essa é a minha expressão, por dentro da ordem, por dentro da ordem jurídica. E esses, essas pautas, bombas, como essa, por exemplo, elas são feitas exatamente por dentro da ordem legal, por dentro da ordem constitucional. Ô, Lena, deixa eu entender melhor isso contigo aqui. eles estão chamando de bombas fiscais, né? O Cunha vinha com pautas bomba contra a Dilma, que subsidiou o golpe, né, depois, e agora tem essas bombas fiscais. Vou trazer aqui participação do público e te perguntar, vamos denunciar mais isso aqui, porque sabe o que incomoda muito? Ontem, o Lula, na coletiva, e anteontem também, falando ali no lançamento daquele programa Acredita, ele manifestou insatisfação com a base do governo, né? Aliás, uma insatisfação meio que generalizada do presidente Lula, com o ministério, com a base do governo. Claro, né, pra gente aperfeiçoar, pra ele aperfeiçoar esses protocolos. Quer dizer, quem que tem que se insurgir contra esse tipo de absurdo? Acho que, em primeiro lugar, a base do governo no Senado, né? Sociedade, evidentemente, que é o que a gente tá tentando fazer aqui. Bom, deixa eu trazer aqui o Josué Lucas, olha só, deixa eu celebrar a presença de vocês aqui antes da gente seguir no Onze News e pedindo pra vocês sempre, participem aqui do chat, tá? Participem e deem um like aqui na nossa transmissão. Josué Lucas tá dizendo, bom dia, bolsonaristas da cadeia, já sempre assistindo todas as lives do Conde pelo YouTube, Josué Lucas, Rezende, Rio de Janeiro, muito obrigado, querido. Satisfação, Potiguara Pereira, bom dia, nosso candidato a marquês, sou o Conde, candidato a marquês, Porto Alegre na escuta, aquele abraço, Isabel Reis, Conde, sou adicta a você, que bonito, Xalimar da Silva, dupla que advoga contra o governo, Pacheco e Lira, tá feia a coisa, né? José Pereira Chaves, Conde, 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 te vejo aqui, lembro do Jô Soares, segue o mesmo estilo, tá me chamando de gordo, ô, Folena? Não, não, chamou de gordo, falou a sua capacidade de entrevistar. Obrigado, querido Zé Pereira. Fred Rico de Fé colaborando conosco. Deixa eu te perguntar, Jorge, o Pacheco disse que essa PEC do Queen Queen só será promulgada com o fim de super salários. A última vez que eu escutei uma desculpa dessas, a gente se ferrou completamente. você sabe o que é esse fim de super salários, não? Ô, Conde, super salários que ele deve estar se referindo são alguns penduricários que ainda continuam recebendo juízes. Como a gente vê toda hora, toda ponta, por exemplo, eu li no UOL uma matéria constantemente se apresentada de juízes aí que tem 200 mil de recebimento por mês, 100 mil, 500 mil, então são desconformidades. Mas esse argumento do Pacheco não justifica, Conde, isso ele quer. exatamente jogar para a torcida. O que o Pacheco quer é criar um embaraço para o governo federal, para o governo do presidente Lula. Porque eles impuseram, volto a dizer, a tal da âncora cambial. O ministro Haddad apresentou ao presidente Lula que ele conseguiria manter as contas em dia por parte do governo. Não iria estourar o orçamento aprovado pelo parlamento. Mas quando o Pacheco faz isso, na verdade, ele quer exatamente que o governo gaste mais e amanhã dizer, tá vendo? O governo, quem vai ficar com a conta de perdulário vai ser o governo do presidente Lula, não vai ser o Rodrigo Pacheco. Porque todo mundo vai esquecer. As pessoas vão esquecer. E essa conta do gasto vai cair na mão exatamente do presidente Lula. Vai cair na mão do serviço público. Aí o argumento para eles usarem mais adiante. Juiz e promotor não vão ter problema com aposentadoria, não vão ter problema com reforma administrativa. quando os gastos do governo de Folha é muito alto, o que o mercado financeiro diz? Diz que, olha, tem que fazer uma revisão constitucional no serviço público brasileiro. Os servidores têm muitos benefícios, mas quando eles atacam os servidores, eles não atacam os juízes, eles não atacam promotores, eles não atacam militares, eles atacam professores, atacam médicos, atacam o serviço público na base. aquele serviço público que faz com que a administração pública possa funcionar, prestar um serviço público de qualidade. Então, é isso que eles se direcionam. É exatamente essa, essa é a tática, essa é a destruição do Estado, essa é a destruição do serviço público. Daí, a necessidade, nós temos exatamente, o presidente Lula, você colocou, está insatisfeito com a base, mas o presidente Lula não teve por parte da população, a população não entendeu, ainda não continua entendendo no Brasil, porque é uma distorção no sistema eleitoral brasileiro, cujo voto ainda se dá por meio do regime proporcional, são muitos partidos, não é feita votação ilícita partidária, então, o que acontece? A base, o campo progressista, está limitado a poucos partidos, a cento e poucos deputados, e a maioria são deputados de direita, deputados e senadores vinculados ao interesse empresarial, e o pior, do mercado financeiro, do agronegócio, como ele se apresenta, e outros em pautas moralistas, então, e esses moralistas são neoliberais, os neoliberais é que querem a destruição do Estado, para que eles, sim, possam fazer o que eles bem desejam, então, Kondi, a dificuldade do presidente Lula é essa, daí a necessidade, num programa como o seu, de nós nos comunicarmos com o campo progressista para entender o que está se passando e apoiarmos o presidente Lula e o governo do presidente Lula, não é um governo fácil. Olha, o que eu pude apurar é que o Lula ficou bastante irritado com o fato de essa proposta ter sido aprovada na CCJ do Senado, assim, sem nenhum tipo de dificuldade, porque, assim, a oposição está em menor número, mas pode gritar, né, Folena? Pode obstruir, pode fazer vários, tem vários instrumentos ali. Bom, deixa eu trazer o Edson Antunes aqui para a gente, um dos motivos do golpe contra a Dilma foram os juízes que pleiteavam 75% de aumento, os salários e o pós-golpe receberam 45%, foi golpe, sim, quer dizer, a coisa é perigosa. É uma, me parece, deslealdade, o trabalho do Haddad, que vai com todo cuidado, conversou, aprovou a tributária, aprovou o arcabouço, mexeu agora no arcabouço, quer dizer, é uma espécie de chantagem permanente, né, e eu realmente fico muito, enfim, assustado com isso. Folena, Folena aqui, acho que alguém está ligando para ele, a tela fica preta, mas ele já vai voltar aqui, com certeza. Eu vou trazer uma outra questão para o Folena aqui, para a gente seguir na nossa resenha, deixa eu ver se o Folena voltou. O que aconteceu, Folena? Alguém ligou para você, né, Folena? Alguém ligou, Conde? Alguém ligou para você. Deixa, bom, vamos ficar alerta sobre essa questão aí do Rodrigo Pacheco, quer dizer, não dá para aceitar, 82 mil, e para quem já ganha, né, muito como os juízes desembargadores, desculpa, você quer completar, querido? Queria, o Edson Tunes levantou um ponto muito importante, exatamente na linha disso tudo, ele lembrou muito bem, veja, eu peguei, eu li, tive o cuidado de ler a justificativa da proposta de emenda concessional, o Pacheco diz assim, olha, nós temos que manter esses servidores, esses juízes e promotores do serviço público, senão eles vão para outros lugares, e o Conde, na verdade, isso tudo é um, todo respeito, é uma balela, é uma balela, balela, essas pessoas que nós temos o recrutamento para o poder judiciário, infelizmente, de uma maneira em geral, tem sido feito por pessoas muito atrasadas, pessoas que não têm tido comprometimento com o país, quero lembrar, nessa oportunidade, o Edson Tunes nos possibilita isso, lembrar o que foi a Lava Jato, quem era a Lava Jato, quem eram os atores da Lava Jato, juízes e promotores, juízes muito claro, está no CNJ agora, que conspiravam contra o país, não tinham compromisso com o país, e veja, só para fechar esse tema, lembrando o seguinte, há um mês ou dois meses atrás, nós dois conversamos aqui, o Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, fizeram várias propostas de emenda à Constituição para atacar o Supremo Tribunal Federal, para enfraquecer o poder judiciário, como agora, do nada, eles viraram amigo dos juízes, dar aumento para os juízes, não eram eles que queriam limitar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não eram eles que queriam limitar as decisões dos juízes, não só do Supremo, mas de vários tribunais brasileiros, porque diziam que o poder judiciário é um antro, é um lugar de gente que faz perseguição, como o Alexandre de Moraes tem sido acusado, então, quer dizer, da noite para o dia, os juízes viraram bonzinhos para dar um aumento de até 30%, então, Conde, é isso que a gente tem que analisar, o que está por trás desse jogo, e é um jogo muito perigoso, é um jogo, mais uma vez, contra a democracia brasileira, e só para concluir dizendo, uma nova Lava Jato 2 pode estar sendo criada, e partindo exatamente da questão fiscal, orçamentária, contra o governo. Olha, eu vou até colocar imagens aqui, vou pedir, vou fazer um parêntese aqui no papo com o Folena, aqui, imagens dos estudantes nos Estados Unidos, vou deixar sem som aqui, isso aqui, os estudantes, as manifestações pró-Palestina, contra o financiamento do genocídio pelos Estados Unidos, em Gaza, todas as universidades estadunidenses, nesse momento, estão tendo protestos, depois que eles, agiram aqui, os policiais agindo com violência, isso aqui é Estados Unidos que dizem que é uma democracia, estudantes se protestando pela vida dos palestinos, sendo presos, simplesmente isso. Bom, e agora eu quero mostrar também uma imagem aqui do, da Argentina ontem, tinha meio milhão, meio milhão de argentinos ali no entorno da Plaza de Maio, no centro da capital Buenos Aires, protestando contra os cortes na educação, que o Milley promoveu. Meio milhão de argentinos. Eu estou colocando isso pelo seguinte, Folena, os brasileiros precisam protestar, o que acontece com a gente? Por que a gente vê protestos tão bonitos? o Folena congelou aqui. Folena, tudo bom com você? Você está me ouvindo aqui? Folena congelou. Querido, se você estiver me ouvindo, é, não está mais agora, porque ele saiu, mas vai entrar de novo aqui. São as vicissitudes das redes digitais brasileiras. Temos essas questões, sempre aparecem aqui. Vamos aguardar o Folena retornar. Mas vocês, e aí eu pergunto para vocês, vocês serão meus entrevistados agora, enquanto o Folena retoma aqui. Não é um absurdo, você sempre pensava, os argentinos estão protestando. Tem um governo horroroso lá, que é o governo Milley. contra cortes na educação. Aliás, muitas coisas erradas na Argentina, muitos cortes, inflação galopante, gigantesca, uma das maiores do mundo, povo argentino empobrecendo, mas eles estão protestando. Nos Estados Unidos, os estudantes das universidades protestando contra o genocídio em Gaza. O que lembra muito o processo da retirada dos Estados Unidos do Vietnã? Foi quando a sociedade estadunidense se mobilizou contra o que estava acontecendo no Vietnã, matando os asiáticos e também matando os soldados estadunidenses, os militares estadunidenses. E agora a gente tem essa situação. Eu pergunto, quer dizer, o Brasil está na hora da gente tirar das ruas, não deixar só os fascistas irem para as ruas, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente precisa conversar a sério isso, os sindicatos, as sindicais, mas está chegando o 1º de maio aí. 1º de maio, inclusive o Lula já falou que vai participar do 1º de maio. A gente precisa dar o recado. Se não, se não, gente, o Congresso toma conta, escraviza o governo, está muito difícil para o governo se mexer, eles tentam, mas o Congresso é muito, tem uma atitude muito egoísta, é um Congresso ultraconservador de direita na sua grande maioria, e aí a gente tem, a gente segue com esses problemas correntes. Folena ainda não voltou, deve ter tido um problema mais grave ali de conexão. Folena, Folena? Conde, eu não sei o que está acontecendo, eu estou falando coisas que a internet está aí me atacando, mas vamos lá. Vamos lá, sem perder tempo, vamos falar da Zambelli, porque a situação da Zambelli está delicadíssima, e eu acho que ela é um exemplo, evidentemente, um péssimo exemplo, mas pode ser pedagógico para a questão de golpistas, e de políticos e ativistas, ativistas, aspas, e de fanáticos ultraconservadores que sabotaram a democracia no Brasil. A denúncia foi feita pelo Paulo Gonê ontem, a PGR, você deve ter tido acesso pelo menos em Néas Gerais, são dez acusações contra a Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, Walter Delgatti, que é réu confesso, que já confessou tudo, inclusive acusou, a Carla Zambelli. Dois detalhes, dois requintes de crueldade da Carla Zambelli. Ela fraudou, simulou um mandado de prisão para o Alexandre Moraes e também fraudou um mandado de soltura para o Sandro Louco, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Carla Zambelli... Fale, Leona, fala um pouquinho sobre esse caso para a gente, vai. Conde, a Carla Zambelli é perigosíssima. Ela, para mim, não era nem para ter sido diplomada, tendo em vista que passou na eleição, no dia da eleição, lá em São Paulo, em dia 30 de outubro, no segundo turno, em que ela saiu com uma arma em punho atrás de um cidadão negro pelas ruas de São Paulo. Então, ela não era nem para ter sido diplomada. Esses atos que ela está respondendo agora já foram apurados, inclusive, na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Ela é uma das indiciadas na CPMI do 8 de janeiro. E agora, essa ação penal está sendo proposta contra ela e contra o Delgat. Inegavelmente, quando essa mulher é uma afrontadora. Quer dizer, ela contratou uma pessoa, agora ela está negando isso. Ela nega, mas tem fotos dela, tem contatos dela, inclusive, em São Paulo, no posto de gasolina, quando estava contratando o Delgat. Lógico, o papel dela é negar. Mas, essa senhora é uma senhora perigosíssima para a democracia brasileira. Você veja, você citou duas situações. Ela queria, olha que coisa contraditória, estabelecer um mandado, uma fraude, dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. O que ela queria fazer, na verdade, ela queria era demonstrar que o sistema de justiça brasileiro é falho. É isso que ela queria fazer, dentro daquela loucura criminosa dos bolsonaristas, como o Bolsonaro fez com relação às urnas eletrônicas, com relação ao processo eleitoral brasileiro. E agora, ele, Bolsonaro, diz que não fez, também igual a ela. Então, é isso, eles queriam desacreditar no sistema de justiça brasileira. Essa senhora tem que ser severamente responsabilizada. Eu entendo, Conde, se o Congresso brasileiro tivesse em condições normais, a Câmara dos Deputados, essa senhora já era para ter sido afastada do Conselho de Ética. Ela não preenche os requisitos morais, os requisitos necessários para ser um parlamentar no Brasil. O Conselho de Ética da Câmara, se nós estivéssemos em uma situação regular, democrática, não sequer já era para ter afastado ela, caçado o mandato dela, porque ela não pode conviver dentro de um ambiente parlamentar. é uma pessoa declaradamente contrária à democracia. Ela sempre se colocou contra a democracia, contra as instituições, e o melhor exemplo disso é aquela corrida que ela deu em São Paulo com a arma em punho. Isso é uma postura de um parlamentar? Não, a pessoa não podia entrar, ela está solta depois daquilo lá. Então, ela está solta e aprontando, aprontando. inclusive, isso tem que apurar, ela deve ter feito parte daquela turma também toda, de tudo que nós vimos no 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Jorge Volena, que cenário bonito do Jorge Volena. Está na sua casa, Volena? Eu estou em casa ainda. Olha só, que casa linda. Tem um quadro ali do lado, depois você me manda uma foto daquele quadro maravilhoso. Olha, Maristela Zancan, daqui a pouco você fala, eu sei que você gosta de arte e que você sabe aqui trazer a ficha técnica para a gente. Maristela Zancan, você cobra a falta de manifestação? Não, eu cobro a manifestação, a falta de manifestação a gente já tem, mas se esquece do risco de ser manifestante. Além da polícia, temos metade da população sendo bolsonarista, violento e ignorante. Maristela Zancan, com todo o respeito, a sua, aqui, o comentário, a gente vê que a Argentina humilhei e a vice-presidente ameaçaram botar a tropa de choque contra os manifestantes e eles estão lá. Eles não, pelo contrário, atiçou ainda mais e nos Estados Unidos os estudantes estão apanhando da polícia dentro das universidades. Quer dizer, eu, assim, eu sei que existe esse receio, mas a situação no Brasil continua muito perigosa. Aqui, vamos seguir aqui com o Edson Antunes. Nós temos uma mídia predatória que mantém o sangue frio das massas com opiniões enganosas e o brasileiro não vai à rua a não ser para atacar o PT. Essa é uma questão, né? Nós precisamos discutir, precisamos falar sobre isso. E ele ainda complementa aqui, vão caçar o Glauber mais rápido que a Zambelli. Folena, quer comentar essa questão das manifestações aqui para a gente? Eu queria, queria, porque isso é fundamental. Essa semana, inclusive, coloquei no meu Twitter, Kondi, no meu Twitter e também lá no Bluestar, um comentário exatamente do que é o neoliberalismo. Isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo, para impor esse estado de injustiça decorrente da concentração de capital, precisa, meu sentido, de duas coisas para ele, duas armas. Uma é a mentira. É a mentira. E a segunda é exatamente o fascismo, que é a tropa de choque como Carla Zambelli, Bolsonaro, esses deputados aí que foram lá para os Estados Unidos dizer que aqui não tinha democracia no Brasil, mas há nos Estados Unidos. Então, para evitar que a população possa se rebelar. Isso é necessário, essa repressão que Milley, que Bolsonaro, que nos Estados Unidos nós vimos o tempo inteiro, na Europa nós assistimos o tempo inteiro, assistimos isso no processo de Gaza, o que está acontecendo em Gaza, é exatamente o neoliberalismo. É um estado exploratório que exatamente não tem proposta para a humanidade, só desregulamentação e aumento da fortuna para os muito, muito ricos, esses que são hoje menos de 1%. Eles precisam mentir, precisam do fascismo e precisam reprimir demais, porque o mundo, eles impõem um mundo de injustiça. Aí veja, que bom que ontem mais de 800 mil, parece, mais de 100 mil, 800 mil argentinos saíram às ruas protestando contra o desmonte da educação argentina. muito bom o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, porque é uma resposta ao governo Biden, que apoiou a ação fascista, terrorista que ocorre em Gaza, de respeito ao que está acontecendo em Gaza. São crianças que estão morrendo, mulheres, diante de alucinados, pessoas que não respeitam o ser humano e só querem explorar e impor um estado colonial. Então é muito bom que as massas do mundo se rebelem contra esse estado e de justiça. Eu vou conversar sobre Gaza, sobre Israel com James Onig, que é professor de Relações Internacionais da FACAM, vai chegar daqui a pouco aqui, você conhece, e eu acabei, eu tenho uma pauta aqui com ele e tem uma notícia que é assim, existem em Gaza 17 mil crianças sem pais e sem mães. 17 mil crianças. Você imagina a situação, o quão terrível é isso, além das também 17 mil que foram assassinadas. Nós temos 34 mil assassinados em Gaza por Israel, sendo que a maioria esmagadora é de mulheres, idosos e crianças. Terrível. Olha, Folena, estamos chegando aqui no fim do nosso bloco, mas eu tinha uma questão. Ah, sim, eu quero saber o seguinte, as pessoas, nós cobrimos juntos, aliás, foi muito bacana ali o ato de Copacabana do Bolsonaro e as pessoas perguntavam muito ali no chat e tudo mais, existe uma dúvida muito grande na população brasileira que é democrática e tudo mais, quando que vai ser denunciado o Bolsonaro? Quando que vai acontecer isso? Como é que você está vendo essa situação? Fala um pouquinho para a gente aqui. O Coen, eu estou vendo que está igual a população brasileira. Para mim, já há elementos suficientes para o Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, comandante da Marinha e muitos outros, como Zambelli também, serem já responsabilizados, processados, pelo menos até uma denúncia. Até agora não há denúncia contra eles. Não há. Nem a do cartão de vacinação, a denúncia foi proposta, que ontem o Procurador-Geral da República pediu que fosse refeita, a investigação, pediu mais elementos. Mas, se isso não acontece, se não há esse processamento, o Bolsonaro está livre para fazer o que ele está fazendo. Ele desafia diariamente o Tribunal Superior Eleitoral. Ele já foi declarado inelegível duas vezes e fica promovendo atos eleitorais, eleitoreiros. Esse ato que teve em São Paulo em 25 de fevereiro, como teve dia 21, no domingo, em Copacabana, não foram atos políticos apenas para ele se defender, foram atos eleitorais em favor do PL, em favor dos candidatos do PL, como campanha eleitoral antecipada. Isso é um desafio à autoridade do Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro é um indivíduo que a todo momento provoca as instituições, provoca a democracia. A meu sentido, também, há elementos suficientes para ser decretada à prisão de Bolsonaro. Mas, quem vai fazer isso vai ser o pedido do Ministério Público ou do delegado da Polícia Federal ou do Ministério Público e o Alexandre de Moraes analisando e verificando se cabe ou não um pedido de prisão preventiva. Mas que tem que abrir o processo, tem. Inclusive, só para terminar, Adriano, tudo bem? Adriano, querido, Adriano, tem muito para falar sobre isso e outros assuntos. Quero dizer o seguinte, o PP, o partido do Lira, entrou com uma, ADPF no Supremo Tribunal Federal questionando todas as provas obtidas até agora pela polícia na investigação em favor de, contra Bolsonaro. Ou seja, o PL está tentando destituir o Alexandre de Moraes, não se acreditar no processo de investigação e curso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Ou seja, enquanto a gente não define isso, possibilita que ações dessa natureza judiciais sejam propostas. Eu entendo que essa ação não tem base. Não tem base, nem cabimento ela tem, a meu sentido. Não tem. Seria uma outra discussão. Essa discussão que tem que ser feita pelo Bolsonaro e pelos indiciados no processo, mas não por um partido político, no caso, o PP, o partido de Lira, e que, inclusive, faz parte da base do governo do presidente Lula. É para mostrar como nós estamos diante de um Estado ainda, de um golpe em curso no Brasil. Esse golpe não terminou. Então, nós temos que ficar, Adriano, muito atentos. E a base, a base do Partido dos Trabalhadores, a militância do Partido dos Trabalhadores, a sociedade como um todo, tem que estar ativa. Não é momento para criticarmos o governo do presidente Lula. Não é momento para criticarmos o ministro Haddad. É hora de nós darmos base de sustentação a esse governo. Nós estamos diante de um governo que é democrático, popular e progressista. Porém, o governo está encurralado. Veja o que nós falamos hoje aqui sobre as propostas de emenda à Constituição que estão sendo aprovadas e encaminhadas. Então, o governo tem fragilidade, mas as fragilidades do governo são impostas pela ordem neoliberal. Isso é importante que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo no Brasil e não ficarmos apenas dizendo que o governo é um governo de direita. Não é um governo, é um governo de uma frente ampla, mas a principal liderança do governo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um compromisso com o povo brasileiro, com a soberania do Brasil, com o desenvolvimento do nosso povo e acabar com a pobreza e a miséria. Daí, Adriano, a importância do campo progressista sempre dizer quem defendeu a soberania do Brasil, quem é patriota de verdade, é a esquerda brasileira. É a esquerda brasileira que sempre esteve defendendo esse Brasil, ao contrário da extrema-direita e da direita, que são entreguistas e batem continência para a bandeira americana e entregam a base de Alcântara no Maranhão para os Estados Unidos da América do Norte. Jorge Folena, sempre um prazer, uma aula, te escutar aqui no Onze News. Obrigado pela sua participação. Nós estamos na quarta-feira, então dá para desejar o quê? Uma boa semana, uma boa quarta-feira para você, bom trabalho. E a gente se encontra a semana que vem. Obrigado, Folena. Seguimos aqui com o Diogo. Um abraço, Diogo.